Eu sou direita ela. Sorocabeio. Tem impressão minha ou tem uma vaca na rua? Não. Não, não. Gente, não tem base não. Tem lógica. Você anda, olha o que aparece aqui no Minas Gerais. Gente do céu. Nós estamos na cidade. E a vaca leiteira, filho. É por isso que é o estado do queijo. Olha a mimosa. Olha lá. Hã? Duvido de você parar e tirar um leitinho dela, soroca. E tá na hora, já é cedo. Já, olha lá. O peito tá cheio. Vou passar a mão nela, peraí. Vai assustar ela. Vai. Oi, vaquinha. Oi, vaquinha. Gente. Vamos tocar ela pra algum lugar. Aqui é sertanejo. Não, filho, só não toca ela pra rodovia. Olha os cachorros. Ei, cachorro, filha da mãe. Olha aqui. Que bucha. Que bucha que essa vaca foi entrar. Ah, sortou, sortou. Se você é de conselheiro Lafayette e perdeu uma vaca, o Sorocaba acabou de laçar ela e deixou amarrada num terreno baldio. Exatamente. É isso aí. Ela vai fazer alguém feliz, vai tomar leitinho hoje cedo. Vai, que a bicha tava com os peitos cheios. Oi, tem leite pra fazer um queijo. E ela tá onde, Sorocaba? Onde você amarrou ela? Ela tá amarrada no cruzamento da rua Brasil com a rua Tiradentes. É isso aí.